Pessoal, praticamente o atulho aqui acabou, a galera aqui tá meio esperando meio só secar mais um pouquinho agora pra subir os outros né Então agora, desci agora aí, um passou pra lá, passou pra cá e já endureceu bastante Realmente o menino aí da carreta e ajudou muito, foi o que empiou bastante aqui, nesse procedimento aqui Aí, agora ela tá descendo pra ir embora Descendo com muita categoria Corrando muita lama e fazendo pisoteio, tá vendo? Isso que é um carro que tá pesado, ó o que levantou lá Tá pesado viu esse carro, viu? Aí tá pesado Mas decente é que é ditado, todo santo ajuda Então falou então galera, mais um abraço viu? E vamos... Vamos tentando aí... Vamos esperar alguns nós descer também, nós vamos embora também Situações mais difíceis já teve Agora praticamente o atulho já acabou já Aqui nessa parte, aí, busando lá pra ir embora Um abraço Fica lembrando, estamos aqui na MG 402 Aonde tá sendo feita a pavimentação asfáltica De sentido Pintopsa-Urucúia e Urucúia-Pintopsa É... sabendo que a pavimentação tá parada parcialmente assim É a fala desse, viu? Então mais um abraço Até o próximo vídeo Esperamos que acelere isso aí Tira, sai do passo da tartaruga E cai no passo do cavalo pelo menos Pra ver se vai Beleza? Tamo junto Abraço Certo no canal se não for inscrito E...